A intenção da Rosângela era aplicar bioestimulador de colágeno no rosto para rejuvenescer. Mas assim que o produto foi injetado, numa clínica de estética em Aparecida, ela começou a passar mal. Eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito grande, muito grande mesmo. E aí minha garganta já foi fechando a garganta, né? E foi passando para a minha cintura e eu não sentia mais da cintura para cima, eu não sentia. E eu fiquei tipo me batendo porque estava doendo demais a cabeça e eu falando para ela tirar do meu rosto aquela injeção que eu estava passando mal. E ela falou que tinha que terminar aquele procedimento. Ela conta que foi levada para casa carregada. Uma carregou de um lado e outra carregou do outro, no braço. E eu vomitando muito naquela situação e ela me colocou dentro do carro e ela veio dirigindo o meu carro e me trouxe em casa. O marido a levou para o hospital durante a madrugada e ela ficou em observação por três dias. Os exames deram alterados. No meu rins e deu alteração também no dedímetro. Meu dedímetro está com 5.673 que deu. Muito alterado o médico, falou assim, que é para eu procurar um angiologista urgentemente, que o risco de eu dar uma trombose é daqui para além. O resultado estético também não é o que ela esperava, sem falar que oito dias depois ainda está dolorido. Já desinchou bastante porque eu mesma fui lá e comprei amoxilina e tomei, e tomei remédio para dor. Mas isso aqui estava tudo empedrado. Pode olhar que aqui ainda está roxo das injeções que ela aplicou assim, que era muito grossa. E isso aqui, tudo doido isso aqui. Quando eu faço isso assim, dói muito isso aqui. Foi uma amiga da Rosângela que indicou a clínica de estética para ela. E essa amiga fez o mesmo procedimento dias depois. Só que no caso dela foi ainda pior. Ela foi parar na UTI do Agamap, aqui em Aparecida. Ela deu seis paradas cardíacas, né? E ela está no hospital internada. Ela ficou em coma. Ela ficou pior do que eu. Nós fomos até a clínica onde as amigas fizeram o procedimento. Funciona nesta casa, no Parque Ibirapuera. A responsável não estava. Tinha ido à delegacia. Mas uma enfermeira informou que a clínica também é vítima, porque teria comprado produto falsificado. Não é o tipo de produto. Foi falsificado no lançamento que eles fizeram. Mas isso aí cabe advogado, polícia que vai resolver. Todo mundo está sendo vítima. E não é só um aqui, dois ali não, Goiânia toda. Você vai lá no Agamap, você vai ali no Ata, você vai aqui no Buritester, ele está lotado do mesmo caso, entendeu? É o mesmo caso. As mesmas reações, o mesmo negócio. Uma outra mulher de 29 anos está internada na UTI em Goiânia depois de fazer um preenchimento no rosto e no corpo com o que ela achava que seria ácido e alurônico. Em mensagem enviada de dentro do hospital depois de passar mal, Betânia afirma que a substância foi para os rins. Segundo o ex-companheiro, ela felizmente já apresentou uma melhora no quadro clínico e foi estubada. Na tarde de ontem, houve um avanço, uma melhora no quadro clínico da paciente. Ela não está mais entubada. Na tarde de ontem já tirou o respirador. Ela já está conseguindo respirar sem a ajuda de equipamento. Nesse áudio enviado para o ex-marido de Betânia, a mulher que teria feito as aplicações, fala que houve um problema com o lote do produto. O lote veio errado, que eles estão vendendo, comercializando e inclusive soube hoje que não é só a Betânia que está passando por isso. Outras mulheres também foram afetadas por esse mesmo produto que eles venderam desse jeito, entende? Então, quando terminar, quando ela melhorar, quando ela ficar boa, vamos sentar com a advogada e vamos entrar com o processo da Betânia contra essa empresa. O caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial no setor Urias Magalhães, em Goiânia. A Polícia Civil já solicitou os prontuários médicos para o CAIS, onde Betânia recebeu os primeiros atendimentos, e para o hospital particular, onde ela segue internada. Também foram feitos exames para saber qual produto foi aplicado no corpo dela. Todo o material coletado será encaminhado para o IML de Goiânia. O que está sendo avaliado agora é se o produto que está sendo aplicado é o responsável pelo que tem sofrido as vítimas ou se é uma forma de imperícia das pessoas que aplicam. Já foi apreendido o produto que foi aplicado na primeira vítima, na Betânia, e da segunda vítima também já foi trazido aqui para a gente. Nós vamos encaminhar amanhã para o Instituto de Criminalística para que seja feita uma avaliação, para saber se as concentrações dos ativos ali naquele produto são capazes de causar algum mal, e se o que consta ali no produto é a mesma coisa que consta da bula do remédio, do medicamento. Além de checar a procedência dos produtos, o Conselho Regional de Medicina reforça a importância de se fazer o procedimento com um profissional capacitado. Trata-se de um procedimento na área da medicina estética que é definido por lei da competência médica. E o médico é o profissional preparado, do ponto de vista da anatomia, da fisiologia, da medicina baseada em evidências, preparado para esse tipo de procedimento. Obrigado.